Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou eu, advogado, professor Robert Bezerra, com mais um vídeo da nossa série de 365 vídeos em 365 dias, tudo com aquele único objetivo, alavancar a sua prática de advocatícia. E mais um vídeo aqui das minhas férias diretamente de Cancún, no México. Mas, 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 eu não poderia deixar de trazer para você um conteúdo de grande relevância. E o que eu quero te pedir, gente, é ser o meu único pagamento. É isso mesmo, eu não recebo nada para estar aqui fazendo conteúdo para vocês, mas eu só te peço uma coisa, me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Como é que você me ajuda? Você deixando o seu like, você ativando as notificações, você se inscrevendo no canal e também deixando um comentário. Deixa o comentário aqui, eu quero saber se você está gostando dessa série de vídeos, se esses vídeos estão te ajudando ou não para eu poder continuar aqui produzindo esse conteúdo, que para muitas pessoas já foi um conteúdo de grande relevância. Então, me diz aqui se está sendo útil para você, se você está gostando, se você não está gostando e até mesmo quais os próximos temas que você quer ver no canal. Show de bola? Então, Jader, solta a vinheta de férias. Galera, nesse momento eu estou aqui no meu hotel em Cancun. Vou ficar aqui mais seis dias, um total de 15 dias de férias muito bem aproveitados, recarregando energia para poder pegar em mais nove meses uma batida forte de muito trabalho no Brasil com aquele único objetivo de alavancar a prática advocatista. Afinal de contas, para mim e para os meus alunos, 2021 é o ano da execução. É isso mesmo. Vamos lá. Eu quero falar com vocês hoje sobre concorrência na advocacia. Como você faz para poder bater a concorrência na advocacia? Afinal de contas, concorrência existe ou não existe? É claro que existe. Existem muitos advogados? Existem muitos advogados. Existem muitos escritórios? Existem muitos escritórios. Às vezes tem advogado que diz para mim, professor, eu quero abrir um escritório numa determinada rua. Eu quero abrir um escritório num determinado prédio. Mas, nessa rua, nessa localidade, nesse prédio, já existem diversos outros escritórios. E aí, o que eu faço? E sabe o que eu vejo? Pior ainda, é muitos advogados se prendendo através dessa desculpa, da desculpa da concorrência, da desculpa do escritório, da desculpa de que a advocacia está inchada. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Até quando você vai ficar se escondendo atrás dessa desculpinha? Até quando você vai ficar se escondendo atrás dessa história? Eu quero que o Jader coloque agora uma imagem. E essa imagem é da 5ª Avenida, lá em Playa del Carmen. Você viu essas imagens agora da 5ª Avenida? Ali é uma coisa muito interessante. Por quê? São diversas lojas que vendem praticamente as mesmas coisas. São mais de 10 lojas que vendem Chapéu Panamá. São mais de 10 lojas que vendem artesanatos. São mais de 10 lojas que vendem canecas, que vendem chaveiros, que vendem ímãs de geladeira. Ou seja, diversas lojinhas, diversos comerciantes que vendem as mesmas coisas, os mesmos itens. Aí, veja, se for para pegar pela lógica dos advogados que têm medo de abrir um escritório em uma determinada localidade, porque eles já têm muito escritório, porque já têm uma pessoa antiga. Se for pela lógica dos advogados que dizem, não, porque a advocacia está inchada, só teria uma pessoa vendendo chapéu, uma pessoa vendendo ímã de geladeira, uma pessoa vendendo caneca. Ei, entenda uma coisa. A concorrência existe e ela existe em todos os setores. Quando se fala de um médico psicólogo, existem diversos psicólogos. Quando se fala de dentista, existem diversos dentistas. Quando se fala de advogados, existem diversos advogados. Fala, meu professor, o que eu faço para poder me diferenciar? O que eu faço para poder me diferenciar na minha prática de advocatícia? Para aquele cliente que ele for em outros dois, três advogados, ele também for lá em mim, ele for na minha consulta, para que ele feche comigo e não feche com os outros advogados. Qual a diferença? Qual o grande diferencial? Eu te pergunto, eu pergunto para você, antes de falar qual o grande diferencial. Pergunto para você hoje, qual o seu diferencial? Por que você? E não vem com historinha, não vem com papinho lá. É porque eu dou feedback. Feedback é obrigação, não é diferencial. Ah, mas é porque eu trato bem o cliente. Tratar bem o cliente é obrigação, não é diferencial. Ah, mas é porque eu estuvei cinco anos para poder virar advogado. Eu fiz pós-graduação. Isso é obrigação, isso não é diferencial. Então, sabe o que faz a diferença para esses comerciantes lá na 5ª Avenida em Playa del Carmen? Sabe o que faz a diferença hoje para muitos advogados? É você aprender a vender, é você aprender a fazer o seu marketing, é você aprender a aplicar técnicas de persuasão. Sabe por quê? Porque senão você morre na sua advocacia. Lá em Playa del Carmen, na 5ª Avenida, eu comprei diversas coisas. Eu comprei chapéu para mim e para minha esposa. Eu comprei uma de geladeira. Eu comprei várias coisinhas por ali. E sabe de quem eu comprei? Eu comprei de quem me cativou. Eu comprei de quem vendeu melhor para mim. Ah, pessoal, então você não foi todos atrás de preço? Não. Em algumas lojas eu entrei e verifiquei o preço, mas eu não quis comprar. Mas em outras lojas, em outros locais, até mesmo quando eu fui lá na feira de Titi Itza, eu gravei um vídeo lá de Titi Itza, eu fui comprar o artesanato. E quando eu comprei o artesanato, eu comprei com o rapaz sem pesquisar nos outros, sem pesquisar nos demais. Talvez eu tenha pago até um pouco mais caro, mas para mim eu paguei o justo valor. Mas por que eu comprei com aquele cara? Por que eu comprei com aquele sujeito? Porque ele me cativou. Ele cativou a minha esposa. Gente, vendas não é somente preço. Vendas não é somente quem dá menos, quem dá menos. Existe um cliente que quer pagar sempre menos? Existe, de forma inequívoca existe. Eu não posso tapar o sol para peneiro e falar, meu Deus, não existe isso. Claro que existe. Mas existem tantos outros clientes que eles querem qualidade, que eles querem ser cativados, que eles querem ser conquistados. Hoje, os clientes que eu conquisto para os meus negócios, para o meu escritório, como é que eu conquisto eles? Através do meu marketing, através de relacionamento, relacionamento muito forte, relacionamento muito profundo. Através das técnicas de vendas e através das técnicas de persuasão, que eu bato com vocês aqui há mais de 200 vídeos no canal do YouTube, que eu bato com os meus alunos de forma profunda na mentoria para advogados. A mentoria para advogados é uma coisa absurda, absurda. E que os alunos têm 10 encontros comigo consecutivos, às 6 horas da manhã. Fala, eu sou 6 horas da manhã. Tem alunos que vêm ali de Manaus, que vêm em outros estados, de outro que tem outro fuso horário, que para eles é 5 horas da manhã. Pergunta para eles se depois dos 10 encontros, se eles falaram, ufa, agora sim eu posso descansar. Não, eles querem mais, eles estão gratos, eles estão agradecidos. Por quê? Porque o negócio realmente funciona. Então, agora, no ano de 2021, traça para você, coloca isso para você como uma prioridade. Veja só, agora, para mim, no ano de 2021, eu coloquei duas prioridades. Quais foram essas duas prioridades? Um, investir no conhecimento de uma língua estrangeira com profundidade, para poder ter fluência de fato. E dois, investir mais na minha saúde, investir mais no meu físico, no meu corpo. Ponto final. Pessoa, mas em relação ao conhecimento, em relação ao conhecimento, esse ano, o conhecimento para mim, que é essencial, é aprender um outro idioma com profundidade. Hoje eu estou feliz? Estou satisfeito? Hoje eu estou? Estou. Hoje eu estou colhendo os resultados daquilo que eu plantei ao longo de anos? Sim. Mas já existiu a fase que eu tive que plantar, ainda mais para poder colher os resultados que eu posso usufruir hoje. Isso não quer dizer que eu estou parando nos outros campos, não. Significa que você tem que ter prioridade, você tem que ter foco. Eu, hoje, se eu fosse um advogado que eu não tivesse nenhum resultado, o que eu estivesse começando, ou que eu estivesse com resultados que são insatisfatórios, o que eu faria? Investiria forte em conhecimento de marketing, de vendas e de persuasão. Por quê? Porque fechar um contrato é venda. Fechar com um cliente é aplicar persuasão. O cliente te comprar como advogado é marketing. Eu te pergunto, como é que está o teu marketing online? Como é que está o seu marketing offline? Se eu te encontrar hoje pessoalmente, será que eu te contrataria? Imagina que eu fosse um cliente. Se eu entrar hoje nas suas redes sociais, qual a imagem que você passa para mim? De um advogado que eu quero contratar? De um advogado que eu desejo contratar esse profissional? O que você passa para as pessoas? Hoje, você conseguiria sentar numa mesa e vender para mim? O que você venderia? Você conseguiria fechar um contrato ou não? Então hoje, se você pretende alavancar o número de clientes, o número de resultados, invista nesse tripé. Marketing, vendas e persuasão. Meus amigos, é em todos os setores. Não é só na advocacia. Para de ficar... É porque está inchado. Os advogados que estão obtendo resultados hoje na advocacia, além de conhecer todo o direito. Veja, conhecer o direito é uma obrigação, não é diferencial. O que vai trazer o diferencial é o marketing online e offline efetivo, é você saber vender e você também ter uma forte técnica de persuasão. Uma oratória muito forte, uma persuasão muito forte. É isso que vira prospectos em clientes. É isso que faz tratativas virarem contratos efetivos. Fechado, doutores e doutoras? Então, 2021, ano de execução, procura quais são os seus pontos fracos. Para quê? Para você poder fazer o que hoje são pontos fracos, se tornarem pontos de melhoria, para você investir em cada um deles, para eles se tornarem pontos fortes ainda em 2021. Entenda uma coisa. Se eu consegui, se eu cheguei até o dia de hoje, vindo da realidade que eu vim, para quem já conhece a minha história, quem não conhece a minha história, quem não conhece a minha história, vai lá e assiste uma das minhas palestras que estão no canal do YouTube. Se eu cheguei até aqui, você pode muito mais. Vamos seguir juntos. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.